Tá começando o rodízio, top de verdade, enfim, deixa eu botar aqui, depois eu termino de ajeitar Isto, aí a de frente, a das mãos e a dos pés, né, veio do mesmo modelo, essa é a dos pés E a, é a liga, né, essa também, deixa eu ver Essa é a liga de trabalho Aí essa é a liga de trabalho, ó Dois metros, mais um metro de almofadinha, aqui ó, dois metros, a de dentro e a de fora, também vem a com almofadinha Não, e se a gente mesmo sabe o que? Que essas bolsinhas aqui eu adoro, tudinho, pra fazer do necessário Eu não sou a necessário não, porque essa daqui eu saio botando sandália, vai piscando, eu adoro essas bolsinhas da VTR Bota sandália dentro, cabe tudo no mundo E por último, não, aí vem uma luva normal, sabe, velcrozinho de mão É isso, a canela é normal, é isso E aí